E o Zownitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zown, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Continuando a nossa nova série, né? Super Mechanics Essa é uma série que eu tô me divertindo muito fazendo ela pra vocês, sério, eu gosto muito de falar sobre mecânicas Vocês sabem disso, né? E eu tenho bastante conhecimento sobre certos campeões Hoje eu vou falar pra vocês sobre Draven, que também já foi um dos meus principais campeões historicamente, né? E eu me sinto até mal de falar isso pra vocês, porque aí vocês vão jogar que nem eu, vocês vão saber as minhas mecânicas secretas, né? Mas enfim, eu vou revelar pra vocês tudo Então eu peço que você deixe o seu gostei maroto aí no começo do vídeo pra ajudar o canal a continuar crescendo Seu gostei ajuda demais, então vamos dominar esse YouTube, deixa o seu gostei E não esqueça de se inscrever no laboratório também pra não perder nem um dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia E hoje, clã, olha só, a gente tem agora a mascote aqui da série Super Mechanics Essa pop fofinha aí, kawaii, que a Renata lá do Discord desenhou pra gente, sério, ficou muito legal Lembrando que se você quiser acessar o Discord do laboratório é só entrar em www.discord.me.zaunitas E vamos lá falar sobre o Draven Bom, hoje eu vou ensinar algo do Draven específico, porém, você pode utilizar isso com qualquer outro campeão Então hoje eu vou ensinar vocês a aumentar o alcance dos disparos de precisão Pode parecer estranho ou até mesmo impossível Mas acredite, você pode aumentar o alcance dos disparos de precisão usando o Flash Eu já falei sobre essa mecânica algumas vezes aqui no canal Então quem é macaco velho do laboratório já deve saber do que eu vou falar, né? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer cancelamentos e surpreender os adversários Principalmente porque eles tem menos tempo de reação Vou colocar aqui dois bonecos de treinamento Ali, acho que é um só já basta, não vou colocar dois não O Draven, ele é um campeão muito interessante Ele tem algumas mecânicas muito interessantes A mecânica básica do Draven é essa de pegar os machados Que muitas pessoas, elas acham basicamente que é a coisa mais complexa do mundo Que é totalmente impossível você acertar os machados Mas é bem coxinha, clã Sabe por quê? Porque o Draven, ele, se você clicar logo depois que você atirar o machado O machado ele vai cair aonde você clicou pra ir Então eu nem preciso, por exemplo, mirar direito, entendeu? O machado sempre vai cair no meu pé, tá vendo? Então eu vou querer que o machado caia pra baixo duas vezes, ó Três vezes pra baixo Pra direita, entendeu? Então você tem que clicar pra onde você quer que o machado caia Esse é bem basic Mas eu sei que algumas pessoas não manjam muito desse tipo de mecânica Essa é a mecânica clássica do cancelamento de ataque básico Se você cancelar o ataque básico com o Draven O machado vai cair aonde você clicou Se você cancelar o ataque básico com a Kalista Aí ela vai dar um pulinho pra trás É a melhor campeã, inclusive, pra você treinar isso Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar sobre mecânica de cancelamento, né? A gente tá aqui pra falar sobre skillshots Bom, imagine que eu quero fazer um all-in nesse cara Mas ele tá muito longe Eu não consigo acertar meu win nele Eu não consigo, né? Tá, aqui, essa distância aqui já tá boa Não consigo acertar ele daqui Ou até mesmo daqui Ou aqui Aqui tá bom, vai O adversário tá ali Eu quero pegar ele Mas eu não consigo chegar nele Como que eu faço pra chegar nele? Você pode começar a carregar o E, né? Se você for ver quando eu aperto o E, ó Tá aparecendo uma barrinha, tá vendo? Aqui, ó Sai da frente Que é o nome da habilidade, tá vendo? Quando... Todas as habilidades que você tiver um skillshot Pode até ser o ult do Draven, tá vendo? Todas as habilidades que você tiver Um tempo de carregamento Pra lançar um disparo de precisão Você pode usar o cancelamento com o flash E mudar a direção Pra onde essa habilidade vai Ou até mesmo Aumentar o espaço Que você teria pra fazer essa habilidade E eu vejo pouquíssimas pessoas De verdade É muito poucas pessoas Que usam essa mecânica Vou usar aqui pra você ter noção Eu vou apertar o E Depois eu vou usar o flash Instantaneamente Então eu vou apertar E, D Já basicamente O meu D Você pode usar no F Mas enfim Então Eu vou acabar ganhando um pouco mais de alcance Com o meu flash Eu vou apertar o E e o D E eu vou ganhar esse alcance E jogar o adversário pro lado Entendeu? Você pode surpreender o adversário Porque querendo ou não O E do Draven É uma ótima habilidade Que jogam o cara pra trás Ao mesmo tempo que Faz com que ele tome leitidão Né? Então Fica aí minha dica Pra você que joga de Draven Ou quer aprender a jogar com esse campeão Você não precisa Por exemplo Chegar aqui no alcance E já usar o E Porque se você fizer isso Você já tá dizendo pro adversário Que você vai fazer Entendeu? Porque você já tá no alcance De utilizar essa habilidade Se você for jogar contra um adversário Que manja bastante Ele simplesmente Vai ficar já esperto E vai desviar Ou ele vai cair em cima de você E vai te matar Porque querendo ou não Você tem que tá num alcance Bem pequeno Pra acertar, né? Então Quando você tá longe do adversário Por exemplo Ele tá ali Eu tô aqui Aí a gente tá numa teamfight Ele tá com pouca vida Eu sei que eu mato ele com 3 golpes Então Eu fico pensando Pô Será que eu vou pra cima Ou será que eu não vou pra cima Se eu for pra cima com o W Ele simplesmente vai flashar e fugir Porém, né? Ele vai se sentir seguro Sabendo que ele tá longe Do alcance Dos machados do Draven Se o Draven fizer isso aqui Aí pronto Acabou O cara não consegue mais fazer nada Aí ele já morreu Entendeu? É mais ou menos isso Que eu tô ensinando pra vocês, né? Bom Você deve tá confuso E pensando Será que dá pra fazer isso Com o meu campeão favorito? Se você tiver um campeão Que Por exemplo Tenha um tempo de carregamento Que nem ele Que aparece aqui, ó Só pra você usar no treino mesmo Vai aparecer essa barrinha Que é bem rápida Não sei se você consegue ver Aqui aparece uma barrinha carregando Se você tiver essa barrinha No seu campeão Você consegue fazer cancelamento Da animação E mudar a direção Do seu E Pra onde você quiser Você pode voltar pra trás Ou jogar pra frente Ou até mesmo Jogar pra trás assim Você define pra onde ele vai Tem campeões que mudam De uma maneira Pouco específica, né? Por exemplo Eu posso utilizar No meio de um dash E fazer com que o dash Mude de direção No meio do dash Com o flash E por exemplo O Jarvan tem isso, né? Eu já falei que eu vou explicar Pra vocês isso Vou fazer um vídeo Falando sobre as mecânicas Específicas do Jarvan E do Shen Mas enfim No momento Eu tô cobrindo Essa questão do flash Pra vocês, tá? Então, por exemplo Eu tô jogando de Ari Aí tem aqui O meu adversário Na minha frente E aqui eu coloco Um boneco Bem aqui Pra ficar bloqueando Então tá Eu sou a Ari Eu estou aqui E eu não consigo pegar E acertar esse cara Aqui atrás Porque tem um Minion Na minha frente A menos que Eu faça isso Entendeu? Ou até mesmo Eu jogue assim E coloco pro lado Entendeu? Aí eu posso pegar E jogar o skillshot Que tava indo pra frente Indo pro outro lado Lembrando aqui O lugar do seu Do machado No caso do Draven Vai ser sempre Onde tá o seu mouse Então, por exemplo Se eu tô com o mouse aqui E jogar o flash pra cá O machado Ele vai vir pra cá Então eu vou conseguir Atingir esse adversário Do mesmo jeito Que a Ari Também vai fazer isso Entendeu? Então você pode Por exemplo Deixar o mouse aqui Né? E usar o flash pro lado E voltar o mouse aqui Pra você pegar o adversário Fora de posição E conseguir interceptar ele Mesmo Que ele ache Por exemplo Que ele tá no momento seguro Exemplo Aqui tem esse cara aqui Eu quero jogar ele pro lado E jogar esse aqui Só que eu não tô num bom ângulo Aí eu miro naquele ali Né? Aí eu vou jogar aqui Eu aponto Eu não vou acertar A menos que Eu faça isso aqui Opa Acabei flashando Aí eu faço isso aqui Entendeu? É uma mecânica Bem difícil de pegar Não é fácil Pode estar parecendo fácil Mas não é Se você consegue fazer Essa mecânica bem Você joga muito bem Você tá de parabéns É uma mecânica que você tem que fazer bem rápido Tem que ter dedo mesmo Pra conseguir usar Lembrando que muitas vezes Você faz essa mecânica E acaba perdendo o flash Né? Então É um recurso muito importante Pra você perder de graça E o mesmo vale pro ultimate do Drave Se você quiser fazer cancelamento Você pode usar pra flashar Tem alguns esquemas Inclusive Assim Entendeu? Por exemplo Eu lutei pra frente Vou lutar pra frente Presta atenção Onde tá meu mouse Mas ele vai lá pra trás Isso aqui é uma mecânica Que não faz nenhum tipo de vantagem Porém Ele vai fazer com que Faça um negócio bonitinho Sei lá Eu quero Eu quero pegar E vencer meu adversário E humilhar ele ao mesmo tempo Entendeu? Então você pode fazer Esse tipo Fica até bugado O Drave joga pra frente Algum tempo atrás O Faker Ele fez uma mecânica dessa Com a Cassiopeia Ele tava virado pra trás E aí ele lutou pra trás Virando pra frente Com o flash E aí ele Teve até um patch Na Cassiopeia Inclusive Pra não ter mais Essa mecânica De fazer isso Pelo menos na Cassiopeia Porque se não Pode ver No caso do Drave Não faz tanta diferença Mas imagine que é um campeão Que tem um baita Do skill shot E esse skill shot Vai atordoar Todo mundo do time adversário E aí tipo Ele tá virado pra cá Ele vai por exemplo Jogar o skill shot E estudar todo mundo pra cá Teoricamente Só que por eu cancelar Com o flash A mecânica E jogar pra trás Ele vai simplesmente Pegar o pessoal E o pessoal não vai ter Esse indicador De que vai rolar Um skill shot Ali naquela região Entendeu? É complexo Talvez seja complexo Mas é uma mecânica importante Se você quiser subir de liga Principalmente se você quiser Ser um jogador desafiante Bom Essa é a minha dica Pra você hoje E eu espero que você tenha gostado Lembrando que qualquer dúvida Pode escrever nos comentários Qualquer sugestão de tema Quer que eu fale sobre o Lee Sin Na próxima Quer que eu fale sobre o Yasuo Tem mecânicas muito interessantes Sobre esses dois campeões Só escrever nos comentários também Que eu vou estar falando pra vocês E lembrando que Tipo Todo campeão Não importa o campeão Qualquer campeão Que tenha um disparo de precisão Que tenha tempo de recarga Ou digo Tempo de recarga não Que tenha tempo de carregamento Ou seja Canalização Todos esses campeões Eles vão ter Um cancelamento De flash Que muitas vezes Vai aumentar O alcance Do skillshot Ou Como eu falei pra vocês Pode mudar a direção dele Pode jogar pra trás Ou pro lado Mesmo que a animação Tenha sido pra frente Sei que pode parecer difícil Mas é uma coisa importante E um pequeno disclaimer Sobre o vídeo do Alistar Muitas pessoas disseram pra mim Que o Alistar Gasta o Q dele E não vale a pena o como Porque você aperta o W, Q e o B E aí você perde o como Do Alistar Não Você não perde Você cancela o Q Antes dele acontecer Pra você usar depois Então é tipo Eu vou usar isso aqui Beleza? Não, não Eu não vou mais usar Então eu uso depois Então você usa uma habilidade a mais Porque você não utilizou ela no começo Faz você pensar Que vai gastar ela Mas ela acaba não gastando Muitas pessoas não entenderam isso E comentaram em peso No meu último vídeo Falando que Não vale a pena o como Por conta disso Mas enfim Espero que você tenha gostado Dessa Mechanics Não esquece de deixar o seu comentário aí Beijo e até depois